bom dia a todos eu vou iniciar aqui mais uma partida é mais uma partida vou iniciar aqui mais um exercício de xadrez né então não oficial do Chess King mas primeiro que pedir para os amigos que não se inscreva no canal e compartilhe com os amigos e conhecidos o canal eu tenho outros vídeos do canal além de vídeos sobre xadrez talvez esteja interessante para você e seus amigos não esqueça de deixar o joinha que é muito importante vamos iniciar aqui então com o Chegue de Dama o rei vai te refugir agora tem que evitar a fuga dele se eu atrai o rei para uma casa e eu posso atacar com o bispo com o bispo da canaio x em h3 eu posso tirar o cavalo e a casa de fuga em g2 tendo o rei preso na coluna h eu posso dar o cheque mate com a torre então do cheque o bispo está atacando vou dar um cheque tirando a casa de fuga do rei em g2 tendo o rei preso na coluna h eu posso dar um cheque mate aqui o início tem que dar um cheque é cheque agora eu vou dar um cheque de cavalo para que se retomar o cavalo então no checkmate em F1 o ele não tomou, eu vou dar um check o ele não pode tomar cavalo ou ir para G2 então dou checkmate de dama é... tomar a torre dele não é um bom negócio agora ele vai dar um check de torre se eu pudesse dar um garfo na torre na... no rei eu poderia tomar a torre dele não é? mas para isso o rei tinha que estar na posição onde pudesse dar garfo então vou atuar o rei para a casa para a ileta e dar um check e um mate aqui eu não posso dar checkmate agora por causa que o cavalo está atrapalhando aqui né? então eu posso usar o cavalo amante é... como... para dar um garfo e para a torre da mate não é? eu chego e tiro no cavalo do ataque aqui eu dou um lance profilático um cheque para o cavalo na casa correta tomo o cavalo e aqui dou um checkmate é... aqui seria muito bom olha só olha só olha só olha só o rei se ele sair da linha 8 se ele sair da linha 8 o rei fica bem preso o rei fica bem preso porque ele não pode ir para... ele pode ir para... para e... e6 vamos ver aqui check eu tiro o rei da linha 8 agora se eu dou um check aqui no rei se eu dou um check de bispo e eu dou um check de dama em h5 ou ele não tem para onde ir se o rei for para... e... e... e6 com bispo em g6 com bispo em g6 depois outro check um rei de... com bispo em f... vamos ver aqui a frente do rei para a casa de mate checkmate mas eu quero ver aqui isso rei não tomasso bispo em g6 em g6 para... aaaah tinha mate aqui 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 o rei o rei seria que vim para cá por exemplo de qualquer forma eu estava em situação muito desesperador não é? e seria mágico de qualquer forma é... é isso muito obrigado porque eu deixei o vídeo até agora clique na foto que vai aparecer aqui em cima eu não tenho mais essa opção não é de tela de final do youtube porque agora eu comprei um s9 eu não posso mais colocar tela de final por causa da resolução do vídeo pois então obrigado por ter feito até agora eu agradeço a todos desejam um bom dia e não esqueçam compartilhem os vídeos com os amigos conhecidos e quem não é inscrito no canal se inscreva no canal fui tchau tchau